No tempo de Noé, Deus mandou Noé construir uma arca e falou, Noé vou mandar o dilúvio porque o ser humano está complicado. E Noé ele pregou 120 anos, mas um dia a porta da arca foi fechada e uma nação inteira morreu afogada nas águas. Isso não é só a Bíblia que conta, a história do mundo de vocês também conta, a televisão de vocês também conta essa história, a history de vocês conta essa história, o discovery de vocês também conta essa história, que um dia existiu um povo, mas um dia veio um dilúvio e matou toda a humanidade e só escapou oito pessoas. E hoje nós estamos anunciando a volta de Jesus Cristo e você não dá ouvido, hoje nós estamos anunciando e a sua televisão continua avisando para você que está tendo terremoto, Jesus Cristo disse, nos diz que eu estiver para vir, haverá fome. Música Música Música